Embrochável, 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 embrochável. Se você se horrorizou com isso que você acabou de ver, saiba que não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro se intitulou embrochável. Em maio do ano passado, 2021, no auge da pandemia, quando o Brasil teve o terceiro mês mais letal da pandemia de Covid, houve manifestações em muitas cidades brasileiras. Você deve se lembrar, gente, eram mais de 3 mil mortos por dia. O mês fechou com mais de 59 mil brasileiros mortos. Bolsonaro não falou nada sobre aqueles atos, sobre as pessoas nas ruas, sobre a indignação das pessoas, sobre a dor das famílias, mas foi para as redes sociais. E uma das coisas que ele fez foi postar uma foto segurando uma camiseta onde estava escrito imorrível, embrochável, incomível. 3 mil pessoas morrendo por dia e o presidente te posta uma foto onde está escrito imorrível. É desse jeito, desde sempre, que o atual presidente do Brasil trata assuntos importantes, como ele fez agora na celebração do bicentenário da independência. Ele transformou uma data que era de todos os brasileiros num grande comício para os seus apoiadores, o que a gente sabe que é proibido por lei. Mas ele fez pior, gente. Diante de um público que tinha adolescentes e crianças, ele resolveu fazer uma brincadeira sem graça, totalmente inapropriada, principalmente para um público que se diz tão preocupado com a sexualização precoce das crianças. Um público que acusa políticos, partidos, jornalistas e professores de tentarem ensinar crianças de 6 anos a fazer sexo. Bolsonaro faz isso. Faz exatamente esse tipo de acusação. Eu fico imaginando que uma família dessas que auto-intitula como gente de bem diria uma criança que, diante desse coro que foi puxado pelo Bolsonaro de embrochável, quisesse saber o que é embrochável. Já pensou nisso? E não foram só essas únicas vezes. Não foi a única coisa de cunho sexual que o Bolsonaro falou nesses últimos anos. Que o presidente deve ter algum problema mal resolvido parece meio óbvio. A psicanalista Maria Homem fez um diagnóstico que eu achei muito preciso sobre isso. Ela diz o seguinte, pedir para te saudarem como imbrochável é puro pânico de brochar. Mas enfim, gente, não é isso que interessa para a gente. Eu não estou nem aí se o Bolsonaro brocha, não brocha esse problema dele. O que interessa para a gente é essa hipocrisia no discurso do presidente. Entre a coisa que ele fala e a coisa que ele faz. Vamos embora falar sobre isso? Eu sou Marilice Pereira Jorge e, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Antes da gente começar, se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo ao meu cantinho no meio. Aproveita para assinar o canal aqui no YouTube. É de graça. Deixa o seu like e adiciona... Adiciona não, gente. Deixa o seu like e aciona o sininho para receber as notificações. E aproveita para se inscrever também para receber a newsletter do meio. Chega cedinho, às sete da manhã, na sua caixa de e-mail. São oito minutos de leitura com todas as notícias que você precisa para encarar o dia bem informado. Porque muita gente que não tem feito isso, não. Mas vamos embora continuar esse papo. Uma das pautas que o Bolsonaro mais usou na eleição de 2018 foi a da educação sexual nas escolas. Vocês devem se lembrar que ele espalhou aos quatro cantos que tinha um livro que estava sendo distribuído para crianças ensinando as crianças a fazerem sexo. O bolsonarismo espalhou um vídeo com uma denúncia fake sobre mam... 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 O bolsonarismo espalhou um vídeo com uma denúncia fake sobre mamadeira de piroca. A gente já falou sobre isso aqui. O Bolsonaro e essas mesmas pessoas são as que engrossam o coro de imbrochável para saudar o presidente numa manifestação à luz do dia, cheia de crianças e de adolescentes. Isso é hipocrisia. Não é o que o bolsonarismo adora repetir? Agora, calma que piora. Em maio deste ano, Bolsonaro e a primeira-dama, Michele, participaram de um programa de quinta categoria. É, porque era o que o programa era. Um programa de quinta categoria. E o apresentador perguntou, num dado momento, se o Bolsonaro estava dando conta em casa. É ou não é de quinta categoria? Exatamente isso, gente. O apresentador perguntou à mulher do presidente da república sobre a vida sexual do casal com esse palavreado de botiquim. E ela respondeu. Ela disse naquela entrevista que ele é imorrível, imbrochável, incomível. Merece ou não o marido que tem? Mas vamos lá. Foco. Nós, adultos, a gente sabe bem o que é imbrochável. Mas as crianças não sabem. Ou, pelo menos, não deveriam saber. O que as crianças precisam é informação adequada a cada idade sobre o seu corpo. É por isso que existem especialistas que estudam para determinar o que as crianças devem saber. As crianças precisam saber o que podem, não podem fazer com elas para que elas possam identificar possíveis abusos. O que os adolescentes precisam, gente, não é fazer coro de imbrochável. É informação sobre sexualidade, sobre maturidade sexual, sobre responsabilidade para que esse início da vida sexual seja numa idade adequada, seja saudável, seja seguro. O Brasil tem índices escandalosos de gravidez na adolescência. A gente está acima da média mundial. Esses dados são do Fundo de População das Nações Unidas. São quase 20 mil casos de gravidez de meninas entre 10 e 14 anos. Isso não está certo. Tem alguma coisa que está muito errada aqui. Até junho, o Brasil já tinha registrado, por meio da Ouvidoria Nacional, 8 mil denúncias de estupro. 36% dessas denúncias, as vítimas eram crianças de até 11 anos. E 77% tinham menos de 18 anos. Recentemente, eu questionei a ex-ministra Damares Alves sobre essa cruzada que é promovida pela extrema-direita contra a educação sexual. E ela teve a pachorra de me dizer que ela era a favor que se ela tivesse sido bem orientada, ela não teria sido vítima dos abusos que ela relatou publicamente ter sofrido. Mas o discurso dela para o eleitor bolsonarista, para esse eleitor de extrema-direita, não é esse. Enfim, a hipocrisia, como dizem os bolsonaristas. Os mesmos que defendem que a escola não é lugar de educação sexual, que isso é responsabilidade dos pais. Que pais! Os mesmos que aplaudem quando Bolsonaro diz que os homens devem se casar com princesas, os mesmos que engrossam o coro de engrossável a pedido do presidente, é esse tipo de pai? Vamos embora para o nosso café? E olha que eu estou para a gente tomar um cafezinho junto. Essa daqui é uma das minhas favoritas. chudazinho. Mas vamos lá. Gabriele Cruz diz, Marilis, mesmo adivinhando o porquê de você abrir o vídeo de hoje com esse monte de xingamentos? Pois é. Fiquei com o estômago embrulhado. Mas pior que é assim mesmo. As mulheres são sempre atacadas com referência à sua aparência, sexualidade, idade. Dói. Gabriele, dói mesmo. Mas eu fiz de propósito para causar justamente esse impacto que eu sinto sempre que eu recebo esse tipo de comentário, sempre quando eu leio esse tipo de comentário. Eu confesso para você que já faz tanto tempo que isso acontece, que eu não fico mais surpresa quando dou de cara com alguma coisa tão grosseira e agressiva. Mas eu não consigo me acostumar que tem a gente que se comporte dessa forma e acha que está tudo certo. Ione Dias, chegando por aqui já me sentindo em casa e representada. Continua firme, mana. Precisamos de mulheres como você. Ione, estamos juntos, vamos juntos e eu preciso também de mulheres como vocês que estão aqui, que acompanham o meu trabalho e que me fazem me sentir menos sozinha nessa cruzada e nesse caminho. Vamos caminhando juntas. Maurício Quilo fala eu simplesmente não consigo compreender como uma pessoa com o mínimo de consciência e senso crítico, o mínimo de honra e amor ao próximo possa gostar, votar em Bolsonaro. Ele fala plural e intencional, porque mais de um, né? Infelizmente, mais de um. Agora, quando os grupos minorias especificamente atacados pelos bolsonaros, pobres, pretos, mulheres, LGBTQIA+, o apoiam, aí meu cérebro derrete. Eu também realmente não consigo entender. Eu acho que essa é uma das questões que a gente sempre se pergunta, né? Como uma pessoa pode votar, como uma mulher pode votar, como um gay pode votar, como um negro pode votar num cara como o Bolsonaro que já diz tantas barbaridades tantas vezes, né? E parece se orgulhar, acha que é mimimi quando a gente reclama e tal. Mas eu acho que tem algumas explicações. Não acho que essas pessoas sejam só, mas... Eu acho que tem um problema de má informação grande, sabe? Tudo que chega até a gente, essas coisas absurdas que o Bolsonaro fala, nem sempre chegam até essas pessoas. O que essas pessoas consomem é muito filtrado, muito controlado, infelizmente se informam ali pelo zap da Tia Neide, já com as informações muito manipuladas e tendem a acreditar naquele grupo ao qual ela já está inserida, sabe? E o senso crítico fica muito comprometido por conta disso. Mas, claro, tem gente que está indo ali e também não é muito boa, né? E o Lian Lima, eu me assustei quando eu comecei a ler esse comentário, ele fala, nossa, um desgosto vir assistir a sua coluna e eu fiquei pensando, uau, mas dele completa. E o YouTube me mostrou uma propaganda com a esposa do excrementíssimo, Bolsonaro, cheio de apelidos, né? Me perguntei por que o YouTube acha que eu ia curtir essa propaganda. Como você diz, de tédio a gente não morre. Lian, você não é o único que reclama disso, outras pessoas já vieram falar exatamente disso, de propagandas que parecem inadequadas no meio de um conteúdo como o que eu produzo ou o que outras pessoas aqui no meio produzem. Mas eu imagino que isso seja um pouco incontrolável. É uma pena. Eu mesma já dei de cara com coisas que eu fico pensando, por que estão mostrando isso? Esse algoritmo está enganado. Esse algoritmo está equivocado. Não era isso que eu queria, não. E, claro, tem dica para o final de semana. Hoje a minha dica é musical no ritmo de Rock in Rio e eu quero indicar para vocês uma cantora que vai cantar no Rock in Rio, mas também faz shows hoje, sexta e amanhã em São Paulo no Blue Note que é a Macy Gray. Ela toca aqui no domingo no Rio de Janeiro no Rock in Rio. Estou pensando muito em ir, principalmente por causa do show dela. É uma cantora que eu sofro já há muito tempo. O álbum dela que eu mais gosto já é um álbum que tem mais de 20 anos e eu me lembro de ouvir no repeat. Marcou muito uma época da minha vida. Para vocês, música marca, época, situações, lugares onde vocês estão viajando. Eu tenho muito isso de me lembrar. A música me transporta para esses lugares. Esse álbum da Macy Gray, vou ver se o Bruno consegue colocar para vocês, é o On How Life Is de 1999. Não façam a conta, já faz bastante tempo. Mas, enfim, eu adoro. Eu acho ela uma super artista, uma voz única. Se você conhece, sabe do que eu estou falando. Se você não conhece e não pretende ir aos shows, até porque estão caros, viu, gente? Cada ingresso que eu fico pensando, meu Deus do céu, que coisa elitista. É só para quem tem muita grana mesmo. Se você não está pensando em ir aos shows, tenta ver pela TV, ou baixa aí nos seus dispositivos, nos Spotfys, Deezer da Vida, para ouvir. Tem, enfim, vários álbuns dela aí que vale muito a pena ouvir. Abra um vinhozinho, abra um drink no final de semana e aproveita. E eu estou de volta terça na Mesa do Meio com Christian Lynch e Pedro Dória. Eu vejo vocês lá. Um beijo e até. Mesa do Meio